Gente, eu preciso fazer uma fala séria aqui também. Ao longo do dia, o Grupo Tribuna fez uma série de posts falando que eu censurei uma pesquisa. Isso não é verdade. Isso é uma mentira e eu fiquei muito incomodado com isso. A pesquisa tinha falhas e vícios graves e a Justiça e o Ministério Público se posicionaram contrários a isso. Censura é o que a Tribuna fez tentando me vetar do debate quatro anos atrás. Muito obrigado. Candidato Caio Amado, é a sua vez de fazer sua pergunta. O senhor tem 30 segundos. Bom, candidato Caio Amado, eu aguardei terminar a primeira rodada para esclarecer o seguinte, que a TV Tribuna não é obrigada a fazer debates e ao decidir levá-los ao ar, mesmo correndo o risco de serem injustamente atacadas, mostra o seu compromisso com a democracia. Os telespectadores são testemunhas da nossa lisura e viram como foi a nossa cobertura diária dessas eleições. De toda forma, a TV Tribuna não está em avaliação nesse debate. Quem estão são os senhores candidatos que darão aos eleitores a oportunidade de julgar quem tem competência e compostura para ser prefeito. Terminamos esse primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeitos de São Vicente, nesse segundo turno, com perguntas com tema livre. Depois do intervalo, o tema é determinado. Voltamos já. Começamos o segundo bloco do debate a prefeito de São Vicente, agora com tema determinado. Nesse bloco, cada candidato vai fazer duas perguntas com temas que serão sorteados. Como Solange Freitas abriu o primeiro bloco, agora é a vez de Caio Amado fazer a pergunta. Vamos escolher um dos temas. O tema é zeladoria. O senhor tem 30 segundos. Bom, em primeiro lugar, eu fiquei bastante assustado com esse lado que a tribuna acabou de tomar e de forma parcial agiu na fala do Tony. Mas, candidato, por favor, vamos desatelar os temas. Meu tempo. O senhor acabou de me interromper no meu tempo. Preciso de mais tempo agora. A gente fizer o tempo agora para o senhor. Por favor. Por favor. A pergunta, por favor. Meu tempo. Por favor. Candidata, os bairros estão abandonados.